Shalom, meus amados! Pastor Maurício Bucão Souza aqui mais uma vez com vocês. Dessa vez para começar algo novo, para começarmos uma nova meditação num tema que talvez seja o tema mais importante da atualidade. Na verdade, ele é o tema mais importante desde a criação do mundo, família e casamento. Por que eu disse isso? Porque realmente, essa é uma das áreas mais atacadas por Satanás, se não for a mais atacada. Observe nos dias de hoje, você mesmo que está vendo esse vídeo, não importa se você é casado, se você não é casado, se você ainda é novo, ou se você é velho, ou se você é jovem, não importa. Aqui é família e casamento, não apenas casamento. Alguma vez você já se sentiu completamente em desunião com alguém de sua família? Principalmente agora, maridos e mulheres, nunca se viu tanta separação. Hoje em dia, e a própria mídia fala muito disso, se a gente tem um problema, é logo dito assim, separa. Não tem briga, separa. Ninguém mais tenta unir. Como a gente fala no altar, até o ímpio, quando vai casar numa igreja, ele vai ter que jurar, vai dizer, até que a morte nos separe. Mas isso virou apenas uma forma de falar, porque na primeira briga, na segunda, terceira briga, eles se separam. Os filhos rebeldes aos pais, e por isso estamos aqui para meditarmos juntos, para a gente poder se fortalecer no Senhor, para resistir às investidas de Satanás. Vocês vão aprender o quão é poderosa a união de um marido e de uma mulher, a união de uma família. Sabe, tem uma passagem que Jesus vai dizer assim, onde tiverem dois ou três ou mais reunidos, ali eu estarei. Muitos usam essa passagem para justificar uma igreja vazia ou com poucas pessoas. Não é nada disso. Ele está falando sobre selar na terra e selar nos céus. Onde ele tiver dois de acordo, está selado nos céus. A bênção chegará. Portanto, numa casa onde tem apenas o marido e a mulher, já imaginou? A confusão que se fará no mundo espiritual. Para Satanás isso é um terror, porque um marido e uma mulher unidos sela muitas bênçãos nos céus. Porque o que concordarem na terra está selado nos céus, desde que vivam com Deus. Então, vamos fazer uma viagem desde Gênesis até Apocalipse e falar da família nessas próximas semanas. Em Gênesis, eu gosto muito dessa parte aqui, vocês vão lembrar bem. Até quem não conhece a Bíblia conhece essa parte. Deus olha o homem. Gente, o homem estava perfeito. Não tinha um pecado nele ali. Adão estava no paraíso, no Éden. Imagina só. Ele tinha um encontro diário com Deus. E Deus vai dizer, não é bom que o homem ande só. E ele coloca o homem num sono profundo. E de uma das costelas, isso é lindo demais, ele forma a mulher. Ele forma uma auxiliadora, uma ajudadora, que no hebraico é alguém que completa o homem. Ei, surgiu a família. Quem completa o homem é a mulher, ninguém mais. Não existe casamento do mesmo sexo. Não existe. A gente ama, mas não é abençoado por Deus. A mulher completa o homem. E surgiu ali a família. Deus tem que ser o centro de tudo. Eu vou contar um testemunho bem pequeno para vocês. Eu fui convertido nos Estados Unidos, e minha esposa também. Tem uns nove anos, mais ou menos. Hoje eu sou pastor, eu fui legitimado aqui no Brasil. Mas quando a gente foi convertido, a gente se entregou a Deus de coração. Então não foi uma conversão de conveniências. Foi uma conversão. E o nosso casamento, a partir dali, quando tinha alguma briga, alguma desvergência, o outro falaria um versículo bíblico para poder acabar a briga. A gente começou a colocar Deus e tudo terminava bem. Porque quando há o temor ao Senhor, o outro não tem o que dizer. É, você está certa, minha mulher. É, você está certa, meu marido. E aí, ó, acabava a briga. Mas pastor, Deus, por que tem que botar sempre Deus no meio da relação? Às vezes a gente não quer. Meu querido, Deus. Deus, Ele é o pai do casamento. Ele criou o casamento. Ele criou a instituição chamada família. Se um vai para Deus e o outro vai para Deus, uma hora vai se encontrar. Eu já tive momentos muito difíceis na minha relação. Sabe aqueles momentos que você acha que não vai dar certo? Mas os dois eram convertidos. E aí, ela estava afastada e eu comecei a orar diferente. Sempre orava assim, eu restaura meu casamento. Senhor, restaura meu casamento. Senhor, restaura meu casamento. E eu chorava para Deus, porque eu a amo demais. E aí, o que aconteceu? Eu parei de orar assim. Eu comecei a orar diferente. Eu falei assim, Senhor, encha com o Teu Espírito. Senhor, encha com o Teu Espírito. Me enche com o Teu Espírito, Senhor. Porque se os dois estiverem caminhando em direção a Ti, uma hora a gente se encontra novamente. E tudo foi restaurado, Matos. Deus, coloque Deus na frente do seu casamento. E todas as coisas serão restauradas. Porque Ele entende, Ele criou. E nada, nem ninguém pode destruir, pode afastar, pode separar aquilo que Deus uniu. Vamos embarcar nessa jornada juntos? Clica aí. Vamos fazer esse curso maravilhoso chamado Família e Casamento. Deus abençoe a todos. Shalom. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.